Eu comecei a trabalhar como auxiliar de chapeiro em uma lanchonete e aí comecei a me inspirar na gastronomia. Depois, aos 12 anos, passei para ser pizzaiolo, aos 16 anos me tornei chefe de cozinha de um grande restaurante aqui da cidade. E aí conheci um chefe de cozinha chamado Diocleciano Brito, na qual eu comecei a me inspirar naquilo e aí comecei a sonhar a ter voos maiores. E aí E aí